Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, finalmente hoje eu venho trazer uma atualização sobre os produtos que eu tenho usado no meu cabelo. Muitas de vocês perguntam o que eu uso, como eu cuido do meu cabelo. Então o vídeo de hoje será para isso. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá! Antes de tudo, eu venho avisar que o meu cabelo não é natural, infelizmente. O meu cabelo tem progressiva. Muitas pessoas não acreditam em mim, porque graças a Deus a minha progressiva não deixa com aquele efeito vis-progressiva e estou alisada, sabe? Então a minha progressiva deixa um efeito bem natural no cabelo e é assim que eu gosto. Então eu faço a progressiva de 4 em 4 meses, por aí, porque é quando eu sinto mesmo a necessidade de retocar por causa da raiz. No momento eu estou precisando retocar. Não é uma coisa assim absurda que minha raiz seja crespa, nada disso, mas eu faço mesmo a progressiva por causa do volume. Antigamente, quando eu era bem menorzinha, o meu cabelo era tipo um tufo e bem encaixado. Mas conforme eu fui crescendo e aí eu já fiz relaxamento, hidratação, progressiva, já fiz uma tal de escova gradativa, então meu cabelo foi perdendo os cachos. Atualmente, se eu deixá-lo secar ao natural, ele vai ficar um liso na raiz e meio ondulado nas pontas, mas o meu problema... Se ele fosse assim, seria ótimo, mas o problema do meu cabelo é o volume. Ele é muito fino, só que tem muito cabelo. E é isso que eu acabo não gostando. Então, só pra esclarecer, eu faço progressiva. Ok? Vamos lá aos meus cuidados com o meu cabelo. Eu lavo o cabelo dia sim, dia não, porque eu não consigo ficar com o cabelo com aquele aspecto de sujo. Eu me sinto suja, então quando eu vejo que ele tá começando a brilhar, ficar um pouquinho oleoso, eu corro pra lavar. Então, normalmente, é um dia sim, um dia não que eu lavo o meu cabelo. E aí o seguinte, eu tenho... Eu já fiz, ela nem tá tão aparente mais, mas eu tenho as californianas aqui nas pontas, e agora eu resolvi de deixar o fundo do meu cabelo a partir da nuca pink. Vocês gostaram? Eu fiz mais mechas. Eu fiz um vlog mostrando o dia que eu pintei, só que eu pintei só uma mechinha bem fina, e esse final de semana que passou, eu resolvi pintar mais. Aí eu não sei se eu faço o restante das pontas de rosa, ou se eu deixo assim mesmo. Meu pai falou pra eu deixar assim mesmo, porque tá discreto. Tá fashion, mas tá discreto. Então, não sei o que eu faço. Eu já tô meio enjoada desse cabelo. Eu já queria cortar, já queria pintar de loiro. Não sei o que eu faço. Deixem suas sugestões aqui. Quem sabe alguém me dá uma dica que eu fale, uh, é isso que eu quero fazer no meu cabelo. Então, eu tenho californianas, ou seja, eu tenho que cuidar com o shampoo desamarelador. Não consigo falar essa palavra rápido, senão trava, né? Então, pelo menos uma vez na semana, eu lavo meu cabelo com o shampoo e o condicionador roxo. Esses aqui eu comprei com a minha própria cabeleireira. Ele é da marca Divos. Então, ele traz luminosidade, hidratação pro cabelo, tem extrato de violeta. Então, é um desamarelador normal. Então, esses aqui, ó, eles são roxos. Eu uso uma vez, pelo menos na semana. Então, eu lavo com o shampoo, deixo agir uns 5 minutinhos, depois vem o condicionador, deixo mais de 3 a 5 minutinhos, enxago, pra mecha não ficar com aquela cor, né, estranha. Então, isso aqui é o que eu passo pra cuidar do meu loiro do cabelo. E aí, de shampoo, eu tenho usado esse daqui, que já tá bem no final, porque ele dá um arzinho, assim, de frescor ao couro cabeludo. Ele é um pré-shampoo purificante da Nativa Spa, argiloterapia. Então, ele é um esfoliante do couro cabeludo. E, gente, tem um... Dá um frescor isso daqui, tem um cheirinho de menta. E quando você sai do banho, você sente seu couro cabeludo mesmo, bem, assim, refrescante. Então, eu tô gostando bastante desse daqui, já tá no finalzinho. É ele quem eu uso, intercalando com um outro que eu vou mostrar pra vocês. Mas, assim que esse daqui acabar, ele tá bem no finzinho. Eu quero comprar aquele da Fructis Apaga Danos, que eu já vi muita gente falando muito bem dele. Então, vai ser esse que eu vou comprar pra testar. E aí, eu atualizo vocês depois sobre o que eu achei dele. E aí, agora, eu vou mostrar pra vocês uma linha que eu acho que, assim, faz total diferença no meu cabelo. Peraí que eu vou pegar pra vocês. Que é essa linha aqui da Luquense Professional, que é o Color Splendor. Essa linha aqui, tem isso daqui, tem ainda o olhinho. Eu ganhei num sorteio que teve lá na CB Blogger CNB do ano passado. E aí, eu fui sorteada por um milagre. E ganhei essa maravilha aqui. Eu não sei dizer pra vocês onde tem pra comprar. Mas eu vou pesquisar. E aí, qualquer coisa eu deixo aqui no box de informações. Mas, isso daqui, gente, é um milagre. Sempre que eu uso esse shampoo combinado com a máscara, o meu cabelo fica com um brilho, assim, surreal, que todo mundo pergunta. Nossa, e esse brilho do seu cabelo? O que você fez? Você fez hidratação? E não, é só o uso disso daqui. Então, tem o shampoo, a máscara, o leave-in, que eu nem uso tanto, e o olhinho, que é muito bom. E, gente, o cheiro dessa linha aqui é maravilhoso. Então, de shampoo, quando eu não estou usando esse daqui, eu intercalo com aquele da Nativa Spa, que eu mostrei pra vocês. O esfoliante do couro cabeludo. Aí, pra intercalar com essa máscara da Luquense, eu tô usando essa daqui da Ienza, que, gente, eu sou apaixonada pelo cheiro dessa máscara, que é, assim, surreal. Eu acho que tem um cheiro de perfume de homem, sabe? Desodorante de homem. Nossa, mas é muito bom. Se vocês pudessem cheirar isso daqui, vocês iam concordar comigo. E ela é uma linha de cronograma capilar, que é o Save Your Hair. Então, eu tenho a máscara nutritiva. Tenho também um outro leave-in, que é esse daqui. Então, eu uso ele... Ele pode ser usado tanto com o cabelo molhado, né? Pra você fazer escovação, porque ele aí promete um efeito liso. Ou com o cabelo seco mesmo, só pra dar aquele brilho nos fios. E serve pra todo tipo de cabelo. Então, também dá resultado em cabelo cacheado, se você quiser deixar os cachos bem definidos. Então, super recomendo esse leave-in aqui também da Ienza. Dessa linha aqui, Save Your Hair. Que é um cronograma capilar, na realidade. E aí, pra mesclar com o olhinho finalizador da Luquense, eu tenho isso daqui da Salvatore. Que é o Oca Macadamia. Que é um protetor térmico e finalizador. Então, ele também, ou você pode usar antes de você passar o secador e a chapinha, como pra você finalizar o penteado. Então, ele é assim, pequenininho. E eu não gosto de óleo que pese o cabelo. E esse aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele é um óleo, tipo, que não é tão consistente. Aquela coisa pesada que você já vê. Ele parece mais uma aguinha, ó. Então, ele dá um super efeito legal pro cabelo. Eu gosto muito de usar esse. E esse outro aqui da Luquense. São os que eu tenho mais usado, assim, recentemente no meu cabelo. Ah, e uma outra coisa que muita gente me pergunta é em relação à minha hidratação. Eu não faço hidratação no salão. Eu, como eu disse pra vocês, só uso essas duas máscaras aqui, em casa mesmo. Eu tento fazer uma vez por semana, mas eu confesso que não é sempre que isso ocorre. Porque muita gente olha pro meu cabelo e fala, caramba, você tem californiana, você descoloriu pra fazer a mecha rosa e o seu cabelo não ficou danificado, não estragou. E eu agradeço muito por isso. Mas é porque, gente, se você quer ter o cabelo loiro, se você quer fazer a própria mecha colorida que requer a descoloração, você precisa ter cuidado. Gente, ficar bela, cabelos belos, requer cuidado. Então, é isso que eu indico. Se você quer fazer aí uma transformação, saiba que o seu cabelo não ficar com aquele aspecto horrível de palha, assim, de vassoura, sabe piaçada? É piaçada o nome da vassoura? Enfim, a vassourinha sabe de bruxa? Então, você tem que cuidar do seu cabelo. Tem que hidratar o cabelo, assim, o máximo que você conseguir. Eu tenho pouquinho a californiana, mas quem tem aquele ombre hair, que é um pouco mais já de loiro, assim, pelo cabelo, requer muito cuidado. Então, eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Ah, se você ainda tem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou procurar direitinho me informar pra explicar pra vocês. E conforme se eu for trocando muito de produtos, porque ultimamente são esses mesmos que eu tenho usado, mas se eu fizer uma mudança, assim, radical e achar alguma coisa muito extraordinária, eu volto aqui pra atualizar o Cuidados com o meu cabelo pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei aí pra me ajudar na divulgação, me ajuda muito, muito, muito. E assim eu fico sabendo se vocês estão gostando do conteúdo aqui do Se Liga na Vaidade. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui abaixo nesse botãozinho que tem abaixo, em inscrever-se, pois é. Que aí você vai receber todos os meus vídeos lá no seu feed do YouTube, na sua página inicial do YouTube. E é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!